Eu lembrei de uma ação que foi feita recentemente, eu acho que isso foi na Noruega ou algum país nórdico lá. Mas basicamente era assim, teve um pai de família, ele pela primeira vez se deu conta de quão grave era a situação de emergência climática, de aquecimento global, que com pouco tempo havia, e ele decidiu fazer uma grave de fome, sozinho. E aí a sacada dele foi assim, que a exigência dele era muito humilde, era muito simples, ou seja, era plenamente realizável. O que ele exigia é que o congresso, lá daquele país onde ele estava em frente, fazendo grave de fome, reunisse uma comissão de cientistas sobre isso, e discutissem a gravidade do problema com os parlamentares. Aí durou basicamente 16 dias a greve, e assim, cada dia que passava ele ia conseguindo aliados, as pessoas olhavam ali e passavam, ele tinha fotos das crianças dele ali, tudo ali assim, e as pessoas se sensibilizavam assim, aí as pessoas se sensibilizavam e começavam a escrever cartas também, lá para os parlamentares e tudo mais, e os cientistas também olharam aquilo e começaram a se mobilizar, e depois de seis dias aconteceu. Então assim, é possível fazer coisas assim, uma única pessoa, uma única motivação, por ter sido bem planejada, por ter sido uma coisa pé no chão, assim, o movimento dele foi vitorioso. Mas assim, mesmo coisas não tão drásticas, elas sempre têm um efeito, né? Porque assim, se a gente estiver fazendo isso dentro de um contexto coletivo, se a gente estiver alinhado, por exemplo, com outros movimentos de mudança, é basicamente isso, a gente está colocando a nossa gota d'água em uma quantidade maior, se movendo naquela direção, e mesmo sendo uma única gota d'água, vai fazer a diferença, porque o movimento maior sempre faz a diferença. Eu sempre falo isso, mesmo que a gente não dê certo, a coisa não é bem pensada, mesmo assim, funciona, porque a gente aprende, a gente aprende, não deu certo, na próxima vez, vamos fazer assim. Aí vai, vai, aperfeiçoa. E mesmo que não aperfeiçoa, alguém pode olhar aquilo e ir corrigindo e tal. Então assim, quando a gente fica se sentindo impotente, achando, ah, mas não dá, esse problema é muito grande, é um monstro gigantesco, é um sistema muito forte, na verdade, assim, isso está só replicando a ideologia do sistema, que é a ideologia da separação, a ideologia da impotência, a ideologia de que não há como mudar, isso aqui está fixo, jamais ninguém vai conseguir mudar isso. Então assim, quando a gente pensa dessa maneira, a gente está repetindo o sistema, então, é melhor ir contra isso, e falar assim, não, assim, eu não sou sozinho, mesmo que eu ache sozinho, eu me insiro em uma ideia maior do que eu mesmo. E assim, essa ideia já vem vindo, ela vai continuando, mesmo depois que eu não estiver mais aqui. E aí, e aí,